Olá, sou o pastor Elias D'Amaroviano, escritor. Hoje vou falar do meu livro para você. Descubra como a escatologia tem contribuído com a prevenção ao suicídio. Este livro você pode comprá-lo tanto na Amazon como no Clube de Autores. Vamos lá, como a escatologia tem contribuído com a prevenção ao suicídio. Este livro marcará a tua vida com essa pergunta aqui. Por que vale a pena viver? Foi a pergunta que uma pessoa estava vivendo em um momento de tristeza profunda e faz o prefácio deste livro, que é a pergunta dele. Por que vale a pena viver? Bom, o que você vai encontrar neste livro? Como a escatologia, a doutrina das últimas coisas, tem contribuído com a prevenção ao suicídio. Escatologia é um convite feito por Jesus Cristo à vida e não à morte, né? Você aceita viver? Essa é a grande pergunta. Mateus, capítulo 18, do 28 ao 30, é o texto base deste livro meu. Descubra como a escatologia tem contribuído na prevenção ao suicídio. Mateus 11, de 28 a 30. Para aqueles que estão carregando um julgo, um peso muito grande, vinde a mim, todos que estais cansados e oprimidos. Vamos orar. Senhor, abençoe a apresentação deste livro. É um livro, Senhor, que fala da importância da vida, que vale a pena viver. Que cada um vai encontrar neste livro aqui, Senhor. Possa ser o alento para a alma. Abençoe. Reforça, Senhor, o coração e a alma daqueles que estão profundamente abatidos. Em nome de Jesus, amém. Mateus 11, de 28 a 30. Vinde a mim, todos que estais cansados e oprimidos. E eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu julgo e aprendeis de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu julgo é suado e o meu fardo é novo. Bom, a Bíblia desaprova o suicídio. Em grande parte, devido, primeiro, à ênfase na santidade da vida humana. Você não pode tratar a tua vida de qualquer exemplo. A tua vida é um bem mais precioso que você possui. Então, a santidade da sua vida vale muito. Você não é uma pessoa qualquer. Eu não tenho nenhum valor para tirar a minha própria vida. Cuidado com essas palavras, né? Olhando para mim, não vejo nada de bom. Olhando para mim, melhor não morrer do que viver. Bom, a Bíblia desaprova o suicídio. Em grande parte, devido à ênfase dada à santidade da vida humana. E, por segundo, ao respeito pela vontade de Deus. Quando nós entregamos a vida a Cristo, reconhecemos Deus como Deus, nós descobrimos que a vida humana está entregue na mão do Senhor. Então, por respeito a Ele, nós não vamos tirar a nossa própria vida, né? O que você irá encontrar neste livro. O sumário você vai encontrar. Quantos morreram pelo suicídio? E quem são as maiores vítimas? Escatologia e conhecimentos frutíferos. Escatologia, uma fé viva. Escatologia, tempo reservado para oração. O quinto capítulo do livro é Por que tudo em letra informa Por que vale a pena viver. Bom, o prefácio do livro, o biólogo trabalha no CCZ, Eufrazo, Lisboa, ele escreveu o prefácio. E o título do prefácio que ele escreveu é Por que vale a pena viver? Eu convidei o biólogo do CCZ Campos para poder fazer o prefácio deste livro. E ele fez, contando o próprio testemunho dele mesmo. Ele diz assim, Uma alma vale tanto que não tinha na terra algo suficiente para pagar por ela. A moeda teve que vir do céu. E não foi qualquer coisa do céu. Anjos, arcanjos, querubins. Foi o próprio Filho de Deus que desceu e se entregou por ela. Esse é o valor que tem uma alma defesa do Evangelho. Sociedade, dois missionários. Eufrazo, Lisboa, dos Santos Campos, 2.8 a casa, 27 de setembro de 2023. Assim ele escreveu. Pastor Elísio do Amaral Viana, o que mais falar sobre este homem de Deus? Tendo lançado livros em português, inglês, chinês, francês, espanhol, alemão e russo. Ser humano incrível. Me recordo quando cheguei na primeira igreja batista em Faraó de São Tomé. Campos, Goita Casa, RJ. Com uma cabeça toda desarrumada. Pois vinha de uma doutrina que pregava a reencarnação. Fui orientado por este grande homem a me matricular no curso da Escola de Líderes, CEPOL, no seminário Batista de Campos de Goita Casa, onde pude colocar meus pensamentos em ordem. Depois passei pelas águas do batismo, passando a fazer parte do corpo de Cristo. Tendo como pastor, o referido pastor Gacima, que sou eu mesmo, e o escritor também pastor, Elias Domagal Viana. A vida segue seu rumo. Continuo lendo o prefácio do biólogo, irmão de Cristo, Eufrazo Lisboa. Mas não desfeito, cumpri o curso de teologia à distância, onde fui mais me interessando pelo evangelho, mas a vida tem seus revezes. Perdi meu soco. Fundo, né? Me veio uma dor imensa. Apesar de todo apoio, não teve jeito. Desenvolvi um quadro depressivo. Passei a não sair do quarto, passei a não comer, me isolei de tudo e de todos. Isso com o intermédio de 30 dias. Quando me esturgia, a seguir de pergunta, por que vale a pena viver? Comecei a meditar nesta pergunta, pois olhava para minha filha e esposa e pensava, se eu morrer, ela sobreviver em sempre. Não é mesmo? Inspiração maligna. Então, percebi que a vida tem seus sentidos. Eu não poderia ter este tipo de pensamento. Foi quando, com muito esforço, comecei a meditar na palavra de Deus e pensando em pessoas que estão com problemas graves de depressão. Por exemplo, antes de acabar aqui, por exemplo, deixa eu só abrir aqui o Facebook para poder colocar público com esta live lá no Facebook. Você que está me acompanhando, este livro, que é Descubra, como a escatologia pode contribuir na prevenção ao suicídio, este livro está publicado tanto na Amazon, como no Clube de Autores. eu esqueci de, já tem seis minutos e ir lá no Facebook, onde está sendo retransmitido, e poder colocar esta live pública. Então, eu vou tentar colocar aqui esta live pública. você que está me assistindo, se puder compartilhar, você que está me assistindo, se puder compartilhar, será muito bom esta live. Estou com as coisas, me encontro a Língua do Amaral Aviano, estou ao vivo pelo Facebook, mas o que ajuda muito é o compartilhar. Bom, a live agora já está pública, agora fica mais fácil para outras pessoas também chegarem até nós. Se você não compartilhou esta live ainda, compartilhe esta live. Eu estou agora no Facebook, Elias do Amaral Aviano, como eu estou também sendo transmitido ao vivo para todos aqueles que logo depois terão acesso. Então, se de repente estou aqui marcando pessoas, se você puder marcar esta live, alguém, compartilhar para mim pelo Facebook, será muito bom. Estou só marcando algumas pessoas que eu não tinha feito isso antes, mas agora estou fazendo. Então, faça. A live começou, não marquei ninguém, marca aí para mais pessoas estarem assistindo. Bom, vou retornar aqui ao ponto de onde eu parei. Estou contando para vocês as palavras de Ofrazo Lisboa, que escreveu o prefácio, contando também o que ele passou de tristeza. Ele diz assim, continuando a leitura, pode-se dizer que elas estão com problemas escatológicos, pois não estão tendo condições de enxergar como a perspectiva de presente qual será o seu fim. É quando se olha para o presente ou para o fim e não se tem mais esse motor. Independente de ser cristão ou não, todo o processo depressivo passa necessariamente por uma revisão de percepção escatológica. O termo dessa palavra vem de escato do grego que significa as últimas coisas. Falamos que a essência de uma boa escatologia é produzir esperança. E então a escatologia surge, não por um movimento de desconstância, mas porque o depressivo começa a perceber que alguma coisa está quebrada, a vida está difícil por conta disso. agora é preciso ter um combustível, uma motivação, um empenho, um motor que faça com que esse indivíduo olhe para frente, mesmo com situações adversas. A escatologia, portanto, nasce a partir de uma percepção de quando o indivíduo percebe que existe algo, de quando o indivíduo percebe que existe algo difícil, atrapalhando o fluxo da vida. A partir dessa percepção, o indivíduo precisa então de um combustível, de um motor, de algo que o motive, trazendo a esperança para continuar a viver. A escatologia é também um olhar para as coisas que estão acontecendo, o que alavanca para o futuro, dando uma perspectiva ou uma expectativa. De uma certa forma, ela tenta, a escatologia, responder a uma questão muito importante do ser humano, por que vale a pena viver. Para nós, cristãos, é por causa das últimas coisas. Continua o prefácio do biólogo e o frasso desvoa o irmão em Cristo. Ele diz, a escatologia bíblica, então, nos ensina por que vale a pena viver. Ela é capaz de nos dar essas respostas, o que fundamenta o motivo da nossa esperança e a direção da nossa vida, apesar de qualquer sentido de uma coisa. precisamos entender que esse pensamento escatológico não é uma exclusividade do pensamento cristão ou judaico. Você irá perceber que existem diversas correntes de pensamentos culturais e religiões que desenvolvem um pensamento ou uma ideia a fim de tentar nortear ou responder a essa mesma questão. Esse motivo de esperança ou a falta dela, sempre buscando responder se vale a pena viver. E o motivo e o que motiva o homem a isso. Tenho certeza de que este livro trará acalando, acalando as nossas almas, pois vai nos mostrar que vale a pena viver quando temos uma vida frutífera, aguardando a volta do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. e como aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Hebreus capítulo 9, versículo 7. Aqui está o prefácio de um homem que ficou 30 dias tracado dentro de um quarto após perder o próprio sogro. E a pergunta que veio à mente dele é por que vale a pena viver? Este é o meu livro e temos aqui o primeiro capítulo. Os morrem pelo suicídio. Quem são as maiores vítimas? Enquanto ainda não lê esse pedaço, além de compartilhar essa live aí, pensa nessa introdução que eu falo no Esbola, nos trouxe, contando um testemunho próprio de como pensar na volta de Cristo, no paraíso vindouro, no que Jesus já prometeu e também nos desafiando, como é que a escatologia pode responder a seguinte pergunta. por que vale a pena viver? João 14, Jesus diz que ele não se é a ruas moradas, que ele iria para lutar e voltaria para nos buscar. João capítulo 14. Então, estatologicamente, nós poderíamos dizer que vale a pena viver porque Cristo nos prometeu um lar onde o navegador e nem o sofrimento. Mas, enquanto estivermos aqui na Terra, alguns morrerão até nunca se livrando de uma depressão. Precisamos tomar medicamento a vida inteira como para a pressão, como para a diabetes, como para o hemocardia, que tem que tomar para a vida inteira. Alguns tomarão tomante, antidepressivos, ansiolíticos, para a vida inteira. Mas, como viver mesmo com transtornos emocionais, conseguir viver mesmo sabendo que de vez em quando a tristeza lhe apanha? Independente que você esteja bem ou não financeiramente, independente se você esteja com saúde ou não, que os filhos estejam bem ou não, o casamento esteja bem ou não, mesmo assim a tristeza invade a tua alma. Como disse André Solomon no grande livro O Demônio do Meio Dia, ele deu esse tema porque na Vulgata Latina no Sábado 91, mortandade que voa ao meio dia está escrito Demônio que voa ao meio dia. Bom, quando estamos aqui, onde morre pelo suicídio? Quem são as maiores vítimas? Vamos falar sobre isso? O suicídio é uma questão séria e tratável e o apoio está disponível para aqueles que precisam. As estatísticas de suicídio variam de país para país ao longo do tempo. Qualquer comentário que você, de repente, colocar nessa live aqui pelo Facebook, eu vou poder estar acompanhando, tá bom? De repente, você quiser, pode. A gente coloca aqui, pode comentar. Se de repente, eu gostaria de comentar algo, pode ficar à vontade. Estou colocando aqui na live do Facebook, já coloquei, pode comentar. Se de repente, você está assistindo e quiser fazer alguma pergunta, pode ficar à vontade. As estatísticas do suicídio variam de país para país e ao longo do tempo. Em todo o mundo, milhões de pessoas morrem por suicídio a cada ano e muitas outras tentam suicídio sem sucesso. As taxas de suicídio variam naturalmente por região. Taxa antária, sexo e outros fatores. Taxas por região. As taxas de suicídio podem variar significativamente de uma região para outra. Alguns países têm taxas de suicídio mais altas do que outras com taxas mais altas frequentemente encontradas em países de alta renda. Mas isso não é uma regra universal. Países, às vezes, que têm mais dinheiro comete mais suicídio. Sexo. Em muitos países, os homens têm taxas de suicídio mais altas do que as mulheres. Em termos absolutos, mais homens se suicidam do que mulheres. No entanto, as mulheres fazem mais tentativa de suicídio do que os homens. Embora sejam menos propensas a completar o ato. Isso ocorre porque os métodos usados pelos homens são frequentemente mais letais. Ainda que os homens cometam mais suicídio do que as mulheres, as mulheres cometem mais tentativa de suicídio do que o homem. Só que o método que o homem usa, geralmente, não dá para voltar atrás. Da mulher não dá para voltar atrás. Faixa etária agora das pessoas que cometem suicídio. as taxas de suicídio variam, de acordo com a faixa etária. Em muitos países, os jovens e os idosos têm taxas mais altas de suicídio em comparação com outros grupos etários. Fatores de risco para o suicídio incluem problemas de saúde mental, abuso de substâncias, isolamento social, história de tentativas anteriores, acesso a meios etais, entre outros. prevenção do suicídio. A prevenção do suicídio é uma preocupação importante em saúde pública. Vários programas de intervenções estão em andamento em todo o mundo para ajudar a identificar e apoiar indivíduos em risco. Se você ou alguém que você conhece está enfrentando pensamentos suicidas, é essencial procurar ajuda profissional imediatamente. há ou existem muitos recursos disponíveis, incluindo linhas de apoio ao suicídio, serviço de saúde mental, que pode fornecer assistência e suporte adequado. O suicídio é prevenível e o apoio adequado pode fazer a diferença na vida das pessoas em crise. Estou falando para você, estou lendo um pouco do meu livro que descubra como a escatologia contribui para a prevenção do suicídio. Este livro meu está disponível na Amazon e Clube de Autores. Bom, falar sobre isso, abra um diálogo sobre o suicídio. Muitas pessoas que estão pensando em suicídio podem se sentir isoladas com medo de compartilhar seus sentimentos. Essa semana mesmo eu atendi uma pessoa que diz que um livro tem um desejo de fazer algo errado com ele. eu tenho um obrigo sério de mim e fico zangada e eu tenho vontade de tirar a própria vida. E tantos outros mais que acabam tendo um colapso e tenta ter um suicídio. Ofereça um espaço seguro para que elas possam falar sobre o que estão passando. Não é fácil comentar sobre o desejo de tirar a própria vida. Como se expor que a vida precisa ter um espaço seguro no ambiente que ela se sinta confortável a declarar. Me ajude. eu tenho pensado em fazer bobagem comigo. Tirar a minha própria vida e deixar de existir. Se fosse fazer uma pesquisa perguntar quantas pessoas já pensaram ou já tentaram tirar a própria vida seria muito. Se eu pudesse botar assim comente aí quem já pensou em tirar a própria vida. Muitas pessoas comentariam que já pensou em tirar a própria vida. Rede de apoio. mantenha contato com amigos e familiares. O isolamento é pior. A solidão pode agravar os sentimentos suicidas. Ter uma rede de apoio pode fazer uma grande diferença. Como é bom fazer parte de uma igreja. De um grupo. Você não pode ficar sozinho. Já disse uma ex-umbandista. Bom é criar alguma coisa. Se não criei nada, não se agarrai nada, está dando porta aberta para os demônios agirem. É bom se agarrar alguma coisa. Conheça os sinais de alerta. Esteja ciente dos sinais de alerta que podem incluir expressões de desesperança. Olha os sinais que a pessoa está dando que não está bem. Isolamento social, aumento do uso de álcool ou drogas, alterações no comportamento entre outros sinais. Agora, remova meios letais. Se você conhece alguém em risco, tente remover os meios que elas possam usar para se ferir. Armas de fogo, medicamentos perigosos ou objetos afiados. Quantas pessoas, não esconde facas, o medo da pessoa acabar fazendo a loucura com ela. Quantas pessoas escondem remédios? Tem gente que já tomou 10, 15, 20, 30, 40, uma taxa de remédio inteira, derrubou um litro, tomou um litro todo de remédio, perdão, um vidrinho todo de remédio, tomou um vidrinho todo de remédio. Tudo isso deve ser levado muito a sério pelos familiares, sentiu que a pessoa não está bem, sentiu que a pessoa está precisando de ajuda, o familiar tem que ir lá e dizer, conta comigo, estou aqui para te apoiar em tudo. O familiar nessa hora é muito importante. Linhas de apoio ao suicídio. Muitos países têm linhas de apoio ao suicídio disponíveis 24 horas por dia. Essas linhas oferecem suporte confidencial para pessoas em crise. Se você, alguém que você conhece, precisa de ajuda imediata, ligue para uma linha de apoio ao suicídio local. Infelizmente, em muitos países estão. Mas para encontrarmos alguém de qualquer área disponível para nos ouvir, o que está tentando o suicídio não é tão simples assim, né? Não é perder tempo com os problemas dos outros, quantos querem realmente perder tempo com os problemas dos outros. Não é tão simples quanto parece. Promova a conscientização sobre a saúde mental. Aqui diz assim, reduz a o estigma em torno da saúde mental promovendo conversas abertas e formadas sobre o assunto. É difícil falar sobre depressão, mas hoje é uma coisa mais riqueira, né? É difícil falar sobre o assunto, mas hoje é mais fácil falar. Quanto mais compreensão houver, mais espaço será para as pessoas buscar ajuda quando necessário. Eduque-se. Aprenda sobre os fatores de risco e de proteção ao suicídio. Vem como as melhores práticas para a prevenção. A educação pode ajudá-lo a reconhecer os sinais de alerta e tomar medidas adequadas. Quando comecei a ler o livro O Demônio do Meio-Dia falando sobre depressão de âmbito sobre foi por causa do arqueólogo Rodrigo Silva, um pastor adventista que, deprimido, foi levado para uma clínica particular, colocou a mochila nas costas, foi para a beira do rio, a enfermeira foi atrás e falou assim, amiguinho, o que está dentro dessa mochila aí? Nada, abre a mochila, tem sim alguma coisa aí, tinha uma corda. Vinha sendo um pastor, arqueólogo, ele foi para a beira do rio com uma corda dizendo para Deus que ele não valeria a pena viver. a alma estava toda dilacerada e ele confessa que demorou tempo para ele tratar isso. Aí ele indica o livro que ele leu de Andrew Solomon, eu fui ler, um livro em muitas páginas, 600 e poucas páginas, Andrew Solomon, ele tentou suicídio várias vezes, ele ainda é vivo, americano, ele é homossexual, ele disse, estava escrevendo meu primeiro romance, publiquei, estava escrevendo a coluna da New York Times, uma grande coluna, e estava bem profissionalmente. Liguei para o meu pai, vou me buscar, o meu pai, o meu pai, o meu pai, o meu pai, entrei debaixo da coluna. Eu não tinha problema de saúde, eu não estava depressivo, com uma enfermidade cardíaca, meus rios, pulmões, nada, cabeça, nada. Eu não estava desempregado, eu estava bem, mas fui tomado por esse sentimento que eu nunca pensei que eu seria vítima. O que levou André Solomon à depressão? Ele disse, motivo nenhum. Eu não tive brilho social, não estava com trauma, meu pai e minha mãe viviam super bem, financeiramente realizados, profissionalmente, escrevendo para a New York Times, lançando meu primeiro romance, estava feliz na vida, mas estava debaixo agora de uma coberta, dentro do quarto, querendo só que o meu pai e minha mãe não vissem mais ninguém. Ele disse que ele já caiu no meio da rua e ficou ali para levantar duas horas depois que não queria levantar. E o que tomou ele na rua à depressão? Ele deu o nome do demônio de meio-dia, porque meio-dia com o sol mais quente ele estava todo tapado no bar de uma coberta. Ele disse, a depressão não respeita nem o sol no seu maior vigor. O dia pode estar mais iluminado, mais quente pelo sol, mesmo assim ele quer te jogar em um quarto escuro. André Solomon viveu esse pesadelo. Aí eu fui ler a história dele e disse, eu tentei a morte. Ele tentou ficar com AIDS, o HIV. Andou por ruas em piores bairros, com os piores homens de rua, que ele queria, assim, ficar com esse tipo de homens de rua, e cada vez pior as espécies. Eu fui pegar AIDS. Ele ficou com vários, vários, até que um seguiu até o outro. Ele ficou com muito medo. Aí ele disse assim, eu quero morrer, mas não quero matar para o mundo inteiro. Não quero espalhar AIDS também para todos. E depois de seis meses, ele fez o exame, viu como a gente estava com AIDS, ele tentou fazer, tentou ficar idético, mas ele disse assim, não conseguiu o suicídio. Eu vou estudar sobre. Aí veio o livro. Ele faz a história da depressão, ele faz viagem, como escritor, ele foi para lugares onde tinha uma mulher que estava em um campo de onde pessoas perderam marido, filhos, pessoas que estavam tremendamente arrasadas. E ele foi ver como o psicólogo tratava essas pessoas. Ele investiga o tipo de medicamento, a questão do tudo é medicamento, como resolver com a terapia ocupacional, terapia apenas do conselho, fugindo da questão do medicamento. Mas ele disse que ele descita o nome dos medicamentos neste livro. Ele faz uma abordagem ampla da história da depressão de uma forma muito interessante. É nele, ou na história do André do Salão, que Virginia Woolf, filha de um nome que tinha uma gráfica, onde o Simo de Freud publicou os seus livros, Virginia Woolf, uma grande literatura, uma grande da literatura, Virginia Woolf, ela teve depressão, seríssima, seríssima. O marido casou, mas nunca teve relação com ela. ela não conseguia nem se relacionar com o próprio marido. O marido diz nesse livro, o demônio meio-dito, que ele, quando ela comeu um prato de comida, ele dando na boca, levava mais de duas horas, dava comida, até ela engolir, mastigar, engolir, até ela querer de novo, ela se recusar com a depressão tão séria. Ela escreve que ela ensina o seu próprio esposo, mas, infelizmente, a depressão venceu a Virginia Woolf, com toda a cultura, com todo recurso financeiro, com tudo. Ela colocou pedra ali em cima do volto, entrou no rio e cometeu o suicídio, né? A Virginia Woolf. Contra os outros mais, tem gente tão rindo, mas, por exemplo, desse tamanho, não está querendo esconder o rosto, está querendo esconder a tristeza que eu trouxe daquele rosto ali, né? Deixa eu colocar aqui. Deixa eu colocar o notebook para carregar, para não soltar carga para a gente aí. Pera aí. Isso aí. Coloquei o notebook carregando, para não soltar carga para a gente. Bom, e aí, você, como é que está? Se eu te perguntasse, como é que está o seu emocional, como é que está o seu coração, o que você diria? Vamos continuar na leitura deste livro? Então, eduque-se. Tenta saber, tenta saber o que é essa depressão, como lidar com ela. Sabe? Uma coisa que Andrew Solomon me ajudou muito a compreender foi quando Andrew Solomon diz assim, olha, está aqui, tá bom? Se você quiser comentar, está aí na tela, pode comentar, tá bom? Se você quiser comentar a live, fica à vontade para comentar a live, tudo bem? Os comentários aparecerão, aí é só você comentar que aparece, descubra como a escatologia tem contribuído para a prevenção do suicídio. É o tema que eu estou tratando hoje. Se eu fosse fazer uma pesquisa, perguntasse quantas pessoas já tentaram suicídio, eu acho que muitos de nós se espantariam com tanta gente que já tentou chegar à própria vida, né? Seu comentário eu posso também colocar na tela. Por que educa-se? Solomon, ele diz assim, tem uma frase que diz que depressão é à beira de um aviso. Então ele diz que realmente Andrew Solomon, a sensação dele é que ele estava à beira de um aviso constantemente, até que ele caiu no aviso, não entendeu, mergulhou ali e depois saiu. O que que Andrew Solomon nos ensina? Ele diz assim, eu não me livrei da depressão, não me livrei, mas eu a conheço, sei quando ele está chegando e agora eu sei viver mesmo com ela. O interessante que Andrew Solomon disse, você vai entrar na depressão e não vai saber que é ela, não vai aceitar, vai achar que não é, vai dizer para todo mundo que você não está deprimido, vai tentar negá-lo o tempo todo. Aí você sente que não, eu realmente estou, mas eu agora estou em desespero de descobrir que estou. E aquele desespero, você tem que aguentar e suportar, porque ele vai passar. Você agora vai sempre sentir quando vier, quando será mais forte, quando será mais fraco, até você ter uma sensação que você rompeu. É como se você pensasse assim, passei um momento difícil e graças a Deus eu consegui me passar. A depressão não, passei por ela, passei o pior dela, sei que ela pode voltar, mas agora eu sei que é ela e sei quando ela volta, e quando ela volta. Então, Andrew Solomon, Andrew Solomon, ele diz assim, eu não me livrei dela, mas hoje eu sei viver mesmo com ela. Eu aprendi sobre, aprendi a lidar também com ela. Isso é muito importante, entende? A gente quer que a pessoa seja curada tendo falsas esperanças. Então, se Deus quiser curar, e se você conseguir a cura, conseguir dizer, não, eu já tive, eu nunca mais tive, acabou, amém. Mas você diz, não, eu sei que a minha não sempre veio, eu sempre tenho. Aí você, assim, eu sei que tem, sempre vem, agora eu sei como é ela, como ela é. Eu sei o que eu fiz, eu sei o que eu preciso fazer. Eu sei que demora um tempo, depois ela passa. Então, educa-se, entenda como ela te atinge, nós somos diferentes, cada um atinge de um jeito. Para uma, é muito mais grave, para a outra, muito mais leve. A Virginia, o outro, não conseguia comer, marido dando na boca, ela levava mais de duas horas, ele diz que tinha vez, levava quatro horas para ela conseguir comer no livro, Demônio, meu dia, e Anderson, para encontrar muitos ali. Este livro, que eu também, descubra como a escatologia pode, tem contribuído, pode não, descubra como a escatologia tem contribuído na prevenção contra o suicídio. Você encontra na Amazon e no Clube de Autores. Bom, quem são as maiores vítimas do suicídio? As maiores vítimas do suicídio podem variar, dependendo de diferentes fatores, incluindo região geográfica, sexo, faixa etária e outros determinantes. Homens, em muitas partes do mundo, os homens têm uma taxa mais alta de suicídio do que as mulheres em termos absolutos. Isso ocorre em parte devido à fato de que os homens têm os ametos mais letais, como arma de fogo quando tentam escapar. Idosos, em muitos países, as pessoas idosas têm taxas mais altas de suicídio em comparação com outros grupos etários. Fatores como levam o idoso ao suicídio, isolamento do idoso, isolamento social, problema de saúde física e mental, perda de antes queridos e solidão pode contribuir para isso. Agora, suicídio entre adolescentes e jovens adultos. O suicídio também é uma das principais causas de morte entre os adolescentes e jovens adultos em muitos países. Questões relacionadas à identidade, bullying, pressões acadêmicas e sociais, bem como de saúde mental, podem ser fatores contribuintes. Pessoas LGBTQI+, tem a opção de letra agora, os indivíduos que se identificam como LGBTQI+, enfrentam taxas mais altas de pensamentos e tentativas de suicídio em comparação com a população em geral. Isso pode ser atribuído ao estigma, à discriminação e à rejeição que muitas vezes enfrentam. LGBTQI+, também tem um alto índice de suicídio. Pessoas com transtornos mentais, pessoas que têm transtornos mentais como depressão, transtorno bipolar, esquizofrenia, entre outros, têm um risco aumentado de suicídio. O tratamento adequado e o apoio são fundamentais para prevenir o suicídio em pessoas com essas condições. Veteranos militares, veteranos de guerra, têm uma taxa mais alta de suicídio em muitos países, possivelmente devido a estresse traumático de combate, transtorno de estresse pós-traumático TEPT, dificuldade de reintegração na vida civil. Pessoas em situações de crise, pessoas que estão enfrentando crises financeiras, crises de frio orientais, então, quando perdem o frio, comete muito suicídio. Divórcio, as pessoas se divorciam e querem tirar por lá para a vida, ou pensam em tirar por lá para a vida. Abuso de substâncias e outras situações estressantes podem estar em maior risco de suicídio. Agora, grupos étnicos e raciais. As taxas de suicídio podem variar entre diferentes grupos étnicos e raciais. Em alguns casos, grupos específicos podem apresentar taxas mais altas de suicídio, devido a fatores como discriminação, desigualdades sociais e acesso limitado ao recurso de saúde mental. Neste livro de André, eu só luto, ele diz o seguinte, cuidar da depressão de quem está tentando não ser síndico custa caro. Uma boa clínica que possa dar um bom atendimento também custa caro. E como fica, então, os pobres que precisam de uma saúde pública? Como é que as pessoas pobres, que dependem de uma saúde pública, para atendê-lo, vão conseguir se livrar do suicídio? Não é fácil, não. Lembra disso, né? Então, essa desigualdade social, escrevi um outro livro, Balbar viu tudo, o pai de muitas sementes diz, faltou equidade. Se você colocar lá na Amazon, o de autores, Balbar viu tudo. O pai de muitas sementes diz, faltou equidade. o pastor Ed, já vou ouvir de ler este livro, de literatura, ele diz, parabéns, o pastor Ed, meu amigo, grava o perfeito pelo livro, eu li e confesso que eu amei a leitura e recomendo. Ele tem esse livro gravado, recomendando como leitor. Ele deu esse livro meu, o pastor Ed, o pastor escritor, eu escrevi assim, Balbar viu tudo. O pai de muitas sementes diz, faltou equidade. e como ele é da literatura, ele disse, Balbar viu tudo. O pai de muitas sementes declarou falta equidade. Já é uma outra coisa, mais informado de literatura, tem uma outra pegada na língua, que coisa bonita. Quando eu escrevi, o pai de muitas sementes diz, faltou equidade, ele diz, o pai de muitas sementes declarou falta equidade. de falta ainda, não faltou, que ainda falta. Balbar é como o pau-brasil. O pau-brasil é o símbolo da árvore do Brasil. Balbar é o símbolo da árvore africana. Qual é a árvore que representa a África? O balbar. O balbar pode ter 11 metros de largura, né? E a palavra que eu uso ali é equidade. Equidade não é igualdade. Igualdade é o fim. É o que todos nós desejamos. Um país igual. Mas equidade é a ferramenta para levar a igualdade. Então, a equidade é um meio, é uma ferramenta que possibilita o filho do banqueiro e o filho do pescador. Qual dos dois está em melhor proporção para galgar um espaço maior? O filho do banqueiro. Então, a equidade vai tentar colocar em pé de igualdade o filho do banqueiro e o filho do pescador. Porque não está em pé de igualdade. A equidade é essa ferramenta para dar as mesmas condições de igualdade. Mas nós sabemos que isso ainda não é real. Agora, imagina alguém pobre, com depressão, tentando cometer autentrítico, desempregado, divorciado, passando por momentos de danificação mental, bipolar, e tantas coisas. Mas, como se tratar? Quanto é que você acha que é uma consulta com o psiquiatra? O psicólogo não pode medicar. O médico é psiquiatra. Como você acha que é o seu tratamento? um psicólogo. Uma psicóloga disse assim, olha, vê aí, uma coisa para me ajudar, uma pessoa que procurava, uma psicóloga. Mas, não tem como, um cobramento de mil e poucos reais. Seria mil e poucos reais que ela deveria estar pagando da psicóloga. A psicóloga, tem condição de pagar e seis mil e poucos, e eu também profissionalmente não tenho condições de abaixar o público para você. Olha que coisa, né? Então, ainda que faça algum serviço social, não dá para atender a demanda. O psicólogo deixa em um horário para tentar atender, mas a demanda é muito grande. E nós estamos vivendo um momento de muita gente com transtornos emocionais. pela falta de um Deus mais presente, da fé, da religião. Tem gente que acha que dá para viver sem religião, tenta viver, tenta. Tem gente que acha que dá para tirar a religião, tem ignorância, né? Um pensador francês disse assim, Émile d'Orcai, Émile d'Orcai disse assim, aonde não tem religião, é necessário criar uma. O ser humano estive melhor acreditando em alguma coisa. Escreveu, eu fiz uma peça, tem uma peça chamada Doutor Fausto, Porta do Fundo. Doutor Fausto, de Guete. Guete diz assim, citado, no livro, O Mal Estar na Civilização, na nota de rodapé, no livro, O Mal Estar, Mal Estar, está aí com E-S-T-A-R, e Mal Estar, ao Mal Estar, é isso, esse Mal Estar, ao Mal Estar na Civilização, em cima de Freud, na nota de rodapé, ele cita Guete, ele cita Guete, Guete diz, quem não tem a ciência, e nem arte, pode procurar uma religião, porque para Guete, em cima de Freud, a religião, a ciência, e a arte, é a mesma coisa, porque nós, cristãos, a ciência não pode trazer o alívio pela alma, ninguém trata melhor o sofrimento humano do que o cristianismo, e o budismo, na verdade, a religião budista, ela se detém a tratar o sofrimento humano, ela não trabalha a culpa, quem trabalha a culpa, perdão, salvação, é o cristianismo, o budismo trabalha apenas o sofrimento humano, porque o budismo cresce muito, porque trata sobre sofrimento, e nós estamos vivendo um momento de muito sofrimento humano, pessoas com histórias de tentativas de suicídio anteriores, indivíduos que já tentaram suicídio, têm o risco de aumento de tentativas futuras, quem garante que não vai tentar de novo? É crucial fornecer um apoio contínuo e tratamento para essas pessoas para reduzir o risco de cometer o suicídio novamente, tentar o suicídio novamente, pessoas em situação de abuso ou violência doméstica, principalmente no momento de Eximarajó, onde está declarado o abuso infantil a crianças. Aqueles que estão presos em situações de abuso físico, emocional, sexual, têm o risco de aumentar de pensamentos e tentativas de suicídio. É fundamental que eles tenham acesso a recursos de apoio e saídas seguras. Pessoas em isolamento social, a solidão, o isolamento social pode aumentar o risco de suicídio. Isso é especialmente relevante em grupos que estão marginalizados ou têm dificuldade em se conectar com os outros. Nós pagamos um senhor para fazer uma oração na rodoviária, aqui em Paragas de Sotomé, e ele chorando disse assim para nós. Eu vivo sozinho. Quando eu volto para casa, eu não tenho vontade. não tem ninguém me aguardando, não tem ninguém para fazer um café para mim, não tem ninguém. Aí, quando fizemos a oração, como ele chorou? Aí, três ou quatro irmãos, nós abraçamos, cada um abraçou, e eles choravam. Eu pensei, há quanto tempo ele não recebia aquele abraço? Estava na solidão. O isolamento social pode levar a pessoa a pensar no desistir de tudo. pessoas em regiões com acesso limitado, cuidado de saúde mental. Em algumas áreas, o acesso a serviço de saúde mental é limitado, o que pode agravar o risco de suicídio. Essa falta de acesso pode ser devido a fatores como desigualdades econômicas ou geográficas. Michel Foucault é uma grande parte dos psicólogos novos que estão saindo das faculdades, que estão muito influenciados do Michel Foucault. Michel Foucault acredita que a verdadeira revolução seria dos loucos. Ele disse assim, os manicômios é para aponter os verdadeiros revolucionários. Que doideira, para Michel Foucault, os verdadeiros revolucionários são os loucos. Eles não são loucos porque são doidos por natureza, não. A sociedade os coloca como loucos porque eles são os verdadeiros revolucionários. Michel Foucault não está com a cabeça legal, não deve estar vendo Michel Foucault. Michel Foucault não estava com a cabeça legal. Michel Foucault cometeu o suicídio. Sabia que ele cometeu o suicídio. Ele provocou a arte, e olha que o Solomon tentou fazer a mesma coisa que ele fez. Michel Foucault é homossexual, ele é um grande pensador francês, esteve no Brasil duas vezes. Michel Foucault, ele, na faculdade de São Paulo, na USP, Michel Foucault, ele provocou ficar com a arte. Ele era só do masoquista, ele gostava de sentir dor. Michel Foucault era só do masoquista. Para ele, se não tivesse dor, ele tinha prazer. E ele provocou a arte para poder morrer. Ele morreu a idade. Ele provocou isso. Morreu em 57, 58 anos de idade. Um outro amigo dele era Michel Foucault, Gilles Deleuze, Derrida. Gilles Deleuze se jogou do prédio de Paris e disse, não foi a morte que me teve, eu me entreguei, estava com câncer e se cometeu o suicídio. Então, para Michel Foucault, os loucos deveriam sair do manicômio, porque eles são os verdadeiros revolucionários. E como é hoje, propósito acabar com os manicômios. Deixa o louco dentro de casa, eles são os verdadeiros revolucionários, inteligentes. eles vão ficar com a família baseada no Michel Foucault. Os loucos são os verdadeiros revolucionários. Alguns sociólogos já dizem que os verdadeiros revolucionários são os vagabundos, são os rebeldes, os traficantes, os narcotráficos, são eles que vão fazer a revolução. Pode observar que todo o país ditador que está tendo primazia são as grandes facções. Então, isso é um perigo. É um perigo acreditar que a revolução não virá pela classe operária. É um perigo acreditar que a revolução virá pelos loucos que estão no manicômio, como disse o Michel Foucault, ou como os loucos sociólogos de hoje que acreditam que os verdadeiros revolucionários são os vagabundos, os delinquentes, porque eles são os que realmente estão se rebelando contra o Estado cósmico. Ou esse narcotráfico, esse pessoal, ou são vagabundos, quem diz isso é a sociedade. eles realmente estão se rebelando contra o Estado cósmico. É um perigo, é um perigo pensar dessa forma. O Rui Pimenta, que é um grande exponente da esquerda, Rui Pimenta, ele, quando vai falar dos grupos terroristas, ele não chama o grupo terrorista e diz que não. Ele diminui isso daí. Ele não vai chamá-lo de grupo terrorista. Ele vai dizer que isso é uma revolução. quem foi que retornou esse negócio de terrorista? Eles não são terroristas. Olha o que Rui Costa Pimenta diz. Por que Rui Costa Pimenta está dizendo que o Ramais não é um grupo terrorista? Essa visão, essa palavra terrorismo está muito em desuso. Não é bem pura ainda. É porque acredita que os verdadeiros vagabundos, ou quem está no trato, os rebeldes, eles que são verdadeiros revolucionários. A classe operária já ficou para trás há muito tempo, já que a revolução industrial da Inglaterra já ficou para trás há muito tempo. Mas o que eu quero dizer com isso? É que se não haverá mais um lugar para tratar pessoas com transtornos mentais sérios, deixar só no convívio da família, com a deficiência apresentada pelo SUS, com a falta de recursos financeiros para pagar uma clima em particular. Como vai parar como será isso? Como? Para onde nós vamos? Na Filadélfia, a droga tem sido liberada, não é? Eles colocam no YouTube a situação na rua, na Filadélfia, nos Estados Unidos. As pessoas parecem zumbis. Ali dormem como ali vive, mas estão... Você olha e parece zumbi. Não parece um zumbi. parece um zumbi. Nós estamos caminhando para um governo abrindo mão de um ser humano. Porque há um pensamento que tem que deixar e isso não é bom. E é o fim das instituições. Será que se eu chegar em uma classe de aula e dizer assim para os alunos, a partir de hoje eu como professor eu não cobrarei a vocês. Deixarei vocês bem à vontade. Essa classe iria desenvolver? Será que tem como isso ser real? É um desconhecimento de Emmanuel Kant do dever moral, do a priori. Ok? Então, para Emmanuel Kant há um dever moral. há categorias ou categórico a priori. Há juízos, há valores que vêm antes de mim, de você, existentes no mundo. Sem leis, nem o universo sobrevive. O mundo sem leis é como a Filadélfia. Não são seres humanos, são zumbis. Nós desistimos desistimos do ser humano. O homem desistiu do ser humano. E a Filadélfia é o exemplo melhor disso. Deixar o ser humano a relia ou a regalia ou a rivalia, esqueci a palavra, mas eu lembro isso daí. Deixar o ser humano a bel do sofrer para o prazer é como chegar em uma classe de aula e dizer não haverá cobrança de nada. Se quiser fazer o que eu estou pedindo, façam. Se quiser sentar, fique à vontade. Essa sociedade não seria mais igual, mais justa. Deixe o ser humano por conta dele e você vai ver onde nós vamos parar. Vamos parar na Filadélfia. As ruas sendo tomadas por pessoas que já não têm mais controle de ser, caindo por cima de uma forma degradante. O ser humano desistiu há muito tempo do ser humano. Mas isso não é necessário falar. Francisco Cunhama já disse a morte da história. A morte da razão a cada dia nós estamos vendo a morte da arte, a morte da cultura, a morte da cultura é quando a cultura chega no estado pornográfico. É pornografia por todo lado. Francisco Cunhama disse assim, a cultura morre quando chega no seu estágio pornográfico. Para onde você vai? É só isso que interessa para muitas pessoas, né? Isso é o estado pornográfico. Isso vai ser o maior pior. Pessoas com histórico de abuso de substância, o abuso de álcool, drogas, frequentemente associado ao risco de suicídio. Todo viciado em droga é viciado em calmante. Vai tomar um planazepam. Ah, eu uso maconha e cocaína. Vai tomar um planazepam. Não tem jeito. Todo viciado, em drogas ilícitas, passa a ser viciado nas drogas ilícitas. Vai ter que cair nenhum planazepam, diazepam, e às vezes estão numa cartela quase toda e não estão bando. Eu conheço pessoas viciadas em drogas que pegam a cartela de planazepam e você diz que não é real. De tanto planazepam que estão ao mesmo tempo. Essa pessoa tem uma proporção maior de cometer o suicídio. o tratamento para transtorno relacionado ao uso de substâncias é fundamental para a prevenção. Pessoas em crise econômica ou desemprego, durante o período de crise econômica ou desemprego, generalizado, as taxas de suicídio podem aumentar. A perda de emprego, a insegurança financeira, pode ser fatores estressantes, significativos. Pessoas em situação de desastres naturais, crises humanitárias, em situações de desastres naturais, conflitos armados ou crises humanitárias. O risco de suicídio pode aumentar devido ao trauma, perda de antesqueridos, condições precárias de vida. Crianças também podem estar em risco de suicídio. Você sabia que aumentou o caso de depressão entre crianças? Crianças também podem estar em risco de suicídio, embora seja menos comum comparar com outros grupos etários. É importante notar que crianças geralmente não têm a mesma capacidade de expressar seus sentimentos e pensamentos para adultos, tornando a detecção de sinais de alerta mais desafiadora. Além disso, é difícil perceber depressão ou tentativa de suicídio em crianças. Além disso, o suicídio em crianças é frequentemente associado a problemas de saúde mental subjacentes. É uma de situações familiares difíciles. Fator de risco o faturo de risco para o suicídio em crianças pode incluir transtorno alimentar, histórico de suicídio na família, história de abusos, bullying, isolamento social, problema de familiares, divórcio dos pais, perda de entes queridos e experiências traumáticas. Basta pedir análise de quantos jovens têm se mutilado. A quantidade de jovens que têm se mordido, se mutilado, é muito grande, muito grande, muito. Sinal de alerta, é importante estar atento aos sinais de alerta em crianças que podem indicar o risco de suicídio. Esses sinais podem incluir mudança abrupta no comportamento como isolamento, perda de interesses em atividades que antes eram apreciadas, alterações no sono, no apetite, expressões de desesperança, tristeza profunda, autolesões, entre outras, essas autolesões é o que mais nós estamos vendo. Essas autolesões é o que mais nós estamos vendo, principalmente entre os adolescentes. comunicação aberta, é essencial promover uma comunicação aberta, saudável, para as crianças bem cedo, isso permite ter um assassino à vontade, para compartilhar seus sentimentos, preocupações. que uma criança expressada em pensamentos suicidas é essa expressão a sério, que procura e ajuda imediatamente. Acesso a meios letais, mantém objetos perigosos e substâncias fora do alcance das crianças, especialmente sobre ocupações sobre o risco de suicídio. Isso inclui medicamentos longe de crianças, produtos químicos e domésticos e árvores de fogo longe de crianças. profissionais de saúde mental infantil, se houver preocupações sobre a saúde mental de uma criança, consulte o profissional de saúde mental infantil. Eles podem realizar avaliações adequadas, recomendar tratamento apropriado, terapia, em alguns casos, medicação. Educação sobre saúde mental nas escolas. A inclusão de programas de educação sobre saúde mental nas escolas pode ser uma maneira eficaz de identificar crianças e identificar crianças em risco e fornecer o apoio necessário. Gente, que tem criança vulnerável, que tem criança sofrendo dentro de casa, apoio familiar, o que tem de criança sofrendo dentro de casa, não quero passar de uma hora de live. Tem 55 minutos já, vou ter que parar por aqui, já tem 55 minutos, mas eu não queria passar de uma hora de live, e já estou com 55 minutos. Vamos lá. Apoio familiar, o apoio familiar é fundamental, os pais e criadores devem estar atentos às necessidades emocionais das crianças, oferecer um ambiente de apoio e amor, prevenção do bullying, as escolas e comunidades devem tomar medidas para prevenir o bullying, pois o bullying pode ser um fator de risco significativo para o suicídio em crianças e adolescentes. Atenção, níveis baixos de serotonina hormônio fundamental na regulação do humor, das situações de dor, medo, ansiedade e depressão. Se você está com um nível muito baixo de serotonina, você está propenso a dor, medo, ansiedade e depressão. Logo, seu desregulamento pode causar alterações de humor e de comportamento. Bom, a serotonina é um neurodicioso fundamental no sistema nervoso central. A serotonina desempenha um papel crucial na regulação do humor, na sensação de dor, de medo, ansiedade e depressão. Quantos níveis de serotonina estão desregulados e isso pode ter um impacto significativo no funcionamento emocional e comportamento do humor. Não tomo medicamento por sua conta. Ah, vou tomar um cronazepam para dar jeito. Ah, não tome medicamento por sua conta. Eu já levei várias pessoas em centros de diálogo. Várias. Tenho 23 anos como pastor e várias pessoas chegaram e me ajudam. Pelo amor de Deus, pastor, me ajuda, me ajuda. Já levei várias pessoas no mundo, na área de psiquiatra do São Dúcio ao Délia Marinha em Campos. Hoje está atrás da CMA, da Igreja CMA. E não sei se tem ainda, mas levei várias vezes. tudo que eu ouvia do psiquiatra era a família Pan, desazepam, polazepam, é só essa, é o socorro. Mas existe uma seolítica na crescendagem. Ah, eu estou vendo o vulto. Existe um remédio para quem está tendo visão, vendo o vulto. Ah, eu estou com mania de perseguição. Tenho remédio para mania de perseguição. Eu estou com pânico, sendo pânico. Tenho remédio para ser do pânico. Tudo que o polazepam dizem, mano, fuja disso. polazepam, diazepam, se você estiver muito alterado, mas não é remédio de tratamento. Existe remédio de tratamento. Polazepam, diazepam, é quando está com muito alto, precisa de um sossego alemão. Polazepam, diazepam, não é medicamento de tratamento. se você está tendo crise de ansiedade, que é muito que tem de gente indo para posto médio, chega lá, meu coração está assim, olha, meu irmão, sua ansiedade, o que tem de gente com crise de ansiedade tem sido algo normal, muita gente com crise de ansiedade, algo normal, no sentido de muitos casos, não é algum ou outro. Gente, é muita gente procurando curtinho, porque de repente, olha só, está vindo de novo, crise de ansiedade, existe um ansiolítico, para que você vai tomar um plenazepam, diazepam, que vai tirar de você um pouco de, te deixa até malmurado, o nazepam, diazepam, te deixa até com o seu emocional não tão legal não, é para dormir, gente, tratamento não, tratamento para ansiedade é um ansiolítico, tratamento para pânico, síndrome de pânico é outro tipo de remédio, tratamento, porque tem gente me perseguindo, síndrome de perseguição, tem outro tipo de remédio, então é importante procurar médico, tem coisa que é para pastor, igreja, e tem coisa que Deus não vai curar, Deus não disse isso, quantas viúvas tinham? Deus só atendeu a sua viúva, quantas pessoas ontem tinham, não foi curado? Quantos pais tinham filhos doentes como Jaro, tinha, foi curado a filha de Jaro, mas outros não foram, então, vai curar a fé, alguns serão curados, mas não se virar para Deus, quero contar um testemunho aqui, cristão de depressão, Deus me curou, louvado seja o Senhor, mas ele quis fazer isso com você, posso aceitar o outro para morrer, tendo que viver com a depressão, quem vai ser curado então? O médico, chegou no cabineiro pastoral, a pessoa se arrastando, sem força, levada pelo parente, não tem problema físico, emocional, do chão, do chão, não foi vítima de trabalho oculto, não tem macumba ali, não tem simpatia, não tem nada para desmachar casamento, não foi nada em boca de sapo, não foi nada tratado bicho, montando encruzilhado, não é macumba, é emocional, leve para o especialista, coloca no carro, vou fazer uma oração, Deus possa dar a direção a vocês, para que Deus abençoe, dê força, vou fazer uma oração para que vocês encontrem um médico, possa atendê-lo da melhor forma, mas ele está para além de mim, o pastor vai na fé, e a fé não quer dizer que Deus vai curar todos, a Bíblia diz que Deus dá a fé quem ele quer, e que Deus vai curar também quem ele quer, não é isso? Não é a gente que cura, se nós tivéssemos o dom de cura, vamos sair por aí, Deus não trabalha com cura a Deus, Deus não me deu o poder para dizer assim, você vai receber o poder enquanto você viver, quem se meter a mão vai ser curado, se fosse assim, vamos para o hospital, metendo a mão de todo mundo, todo mundo para casa, as coisas não funcionam desse jeito, então, tem coisa, e vamos olhar, mas tem coisa, é para especialista, tem coisa, não é para a história que é da macota, tem coisa que é que é da macota, é um especialista, dessa forma, quero colocar aqui o que disse o meu amigo Rodolfo, meu amigo Rodolfo diz assim, um assunto muito importante a ser abordado, essas informações são um tesouro, Rodolfo, meu amigo, Deus o abençoe, você quer comprar um carro, Rodolfo é o cara do carro aí, Rodolfo é o cara do carro, bota lá no Instagram, Rodolfo Azevedo, você vai encontrar, mas eu acho que não está o sobrenome Azevedo lá no Facebook não, Rodolfo, aquele abraço, um assunto muito importante a ser abordado, essas informações são um tesouro, obrigado, meu amigo Rodolfo, que está acompanhando essa live, eu estou aqui no livro, deixa eu colocar aqui, eu estou aqui, descubra como a escatologia tem contribuído com a prevenção ao suicídio, você pode encontrar esse livro na Amazon e no Clube de Autores, e você que está comigo na live, não deixe de compartilhar, como o Rodolfo está comigo aqui, tem outros também, Deus abençoe a todos que estão nos acompanhando, tá bom? Vou encerrar, já é, botei encerrado, disse que não ia passar de uma hora, mas é só uma hora e dois minutos eu querendo encerrar, alguma das implicações de níveis baixos de serotonina, mudança de humor, baixos níveis de serotonina estão frequentemente associadas a mudanças de humor, incluindo irritabilidade, tristeza, sentimento de desespero, cuidado, tá vendo? A pessoa está desesperada e às vezes a serotonina que está baixa, isso é uma abordagem psiquiatra, é como se um psiquiatra estivesse falando, tá bom? depressão, a depressão é muitas vezes relacionada a níveis baixos de serotonina, o equilíbrio da regulação do humor pode contribuir para o desenvolvimento da depressão, muitas vezes relacionada, a depressão é muitas vezes relacionada, tá bom? Ansiedade, a serotonina desempenha um papel na regulação da ansiedade, e a sua pauta pode levar a situação de ansiedade como preocupação excessiva, nervosismo e ataques diplônicos. Gente, me lembrava isso aqui, preocupação excessiva. Na medicina chinesa, câncer de intestino, câncer de intestino está muito relacionado à medicina chinesa, há pessoas que têm câncer de intestino, ali é lógico, uma pessoa que excessivamente está sendo oprimida, excessivamente está preocupada, está passando por um estresse muito alto, uma pessoa que está passando por um momento de estresse muito alto, e estresse que não passa, está vivendo esse momento de preocupação excessiva. Onde está alojado esse sentimento na medicina chinesa? No seu intestino. O que temos de pessoas com câncer de intestino hoje não são poucos. E alguns estão com isso. Não são pessoas de falar, de externar, são pessoas muito contidas, são pessoas que guardam muito. Cuidado. Quando você guarda muito, quando você não ex-prode, você improde. Em vez de você jogar para o vento e para fora, vou falar para o vento, mas vou gritar. Em vez de falar, você não fala. Tem gente que diz assim, rapaz, que tem um nó na garganta, tem vontade para ela seguir e ficar mesmo com o nó na garganta. E amanhã, talvez, nas suas coisas locais, e amanhã você vai ter que fazer uma cirurgia porque está alojado nessa sua garganta aí mesmo. Intestino. Não dá. Pessoa que está em luta, tem alguém muito que vai tudo para o pulmão, para o coração, e a pessoa que está assim, está atraindo por tórax, cada vez mais se matando e não estão percebendo. Está certo? Vamos. Dor. A cirtonina também influencia a percepção da dor. Níveis baixos de cirtonina podem aumentar. A sensibilidade, a dor, e tornar a experiência da dor mais intensa. Gente, gente. Uma pessoa que está com ansiedade, qualquer palavra dói. Dói ou não dói? Olha que dói. Uma pessoa que está em crise de ansiedade fica muito sensível. Qualquer coisa machuca. Está muito fraca. Está muito fraca. Parece ser bobo, bobo. Não faz isso. Uma pessoa que está em profunda sensibilidade emocional, que está em profundo estresse, ou que está principalmente vivendo na crise de ansiedade, qualquer coisa derruba essa pessoa. Um olhar, um julgamento, uma discriminação. Uma palavra maldita, dita fora de hora ou de maldição mesmo, para atrapalhar a vida da pessoa pode destruir alguém. Já disse, né? E tem palavras que doem mais do que um tapa. Você talvez está apunhalando pelas costas. Está matando a pessoa. Comportamento de risco. Em alguns casos, a falta de serotonina pode estar associado com comportamento de risco, incluindo incursividade. E comportamento autodestrutivo. A pessoa come muito e a pessoa faz algo demais. Calma. Se você sentir que está muito acelerado, aí eu lembrei agora do Augusto Kuhl, ele é síndrome do pensamento acelerado. Se você consegue, não consegue nem dormir, porque você está muito acelerado, sua mente não para, não dá. Você pode estar tendo uma crise compulsiva, ou a sua impulsividade está acabando com o seu comportamento. E você pode estar tentando aqui, autodestrutivos. Você está autodestruindo. O suicídio é, de fato, uma preocupação de saúde significativa de todo mundo. As taxas de suicídio variam de país para país, região para região. A classificação é exata do suicídio em termos de sua posição na lista das principais causas de morte. Pode variar ao longo do tempo e entre diferentes fontes. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, estima que, globalmente, o suicídio seja uma das principais causas de morte. As taxas de suicídio podem ser influenciadas por uma série de fatores, incluindo fatores sociais, culturais, econômicos e saúde mental. A prevenção do suicídio é uma prioridade em saúde pública em muitos países e são implementadas estratégias para identificar e ajudar pessoas em risco. A conscientização sobre a importância da saúde mental, a disponibilidade de serviços de saúde mental, a educação pública, cenários de alerta e a promoção de ambientes de apoio são estratégias essenciais na prevenção do suicídio. E você, ou alguém, que você conhece que está passando por dificuldades emocionais ou pensamentos suicídios, é fundamental buscar ajuda em saúde mental, ajuda de amigos, ajuda de familiares ou linhas diretas de prevenção do suicídio. O suicídio é uma questão de... O suicídio é uma questão séria, mas também é uma questão tratável. O apoio está disponível para aqueles que precisam. Mais rico, mais fácil, mais pobre. O diagnóstico da síndrome pode ser realizado através dos seus sintomas. Quem empurre a autoestima mágica, compulsão alimentar, fadiga, falta de atenção, irritabilidade, mau humor, baixa memória, insônia. O suicídio é a 17ª principal causa de morte em todo o mundo entre os jovens. É a segunda. Por ano, 800 mil pessoas tiram a pola prevenida. 800 mil pessoas tiram a pola prevenida. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, a OMS, que considera a questão o problema prioritário de saúde global, a cada 40 segundos alguém comete suicídio ao redor do mundo. O suicídio é a segunda maior causa de mortes entre jovens de 15 a 19 anos. 78% do suicídio ocorre em países de renda média e baixa. Pesticidas e arma de fogo são os métodos mais comuns, hein? Contos, tá com chumbinho. O suicídio causa mais mortes do que guerras e assassinatos juntos. Fonte de onde eu tirei essas informações, relatório da Organização Mundial de Saúde, o OMSS, agosto de 2017, disponível sempre por interesse. Afirmações falsas e verdadeiras. Pessoas que falam sobre o suicídio não pretendem cometê-lo. Muitas pessoas que estão pensando nisso falam sobre sua experiência de ansiedade, depressão e foco de esperança. E pode achar que não há nenhuma outra opção. A maioria dos suicídios acontece repetidamente. A maioria dos suicídios é precedida por alerta verbais ou comportamentais. O suicida quer morrer. Ou suicidas costumam ser ambivalentes com respeito a viver ou morrer. Por isso, o apoio emocional no momento certo pode evitar a tragédia. Depois que alguém tenta o suicídio, sempre repetirá essa ação. O risco maior do suicídio é de curta direção. Está ligado a uma situação específica. Somente pessoas com desordem mentais são suicidas. O comportamento suicida significa profunda infelicidade, mas não necessariamente desordem mental. A pessoa pode estar com profunda infelicidade, mas não tem uma desordem mental. Bom, a Bíblia e o suicídio. A Bíblia desaprova o suicídio em grande parte devido à ênfase na santidade da vida. A vida humana não é qualquer coisa. Deus, quando criou tudo, disse que era bom, mas quando ele criou o ser humano, ele disse que vejo que é muito bom. Além de não cometer o suicídio por causa da santidade à vida, também tem o respeito à vontade de Deus. Como é que eu posso cometer o suicídio? Quanto ao tema do suicídio, a Bíblia não oferece uma visão unificada, pois as escrituras incluem passagem que pode ser interpretada de maneira diferente em relação a essa questão. A maioria dos suicídios religiosos concorda, a maioria dos estudiosos religiosos concorda, que a Bíblia desaprova o suicídio, em grande parte devido à ênfase da santidade da vida. Eu respeito pela vontade de Deus. Algumas passagens bíblias que são frequentemente citadas em relação ao suicídio incluem Êxodo 23, os 10 mandamentos. Não matarás. Este mandamento é geralmente interpretado como prohibindo o assassinato, o que inclui o suicídio. Se eu não posso matar, eu também não posso chegar à minha própria vida. Tomei os correntes 6, 19 e 20. Eu não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual possuís da parte de Deus, porque não sois de vós, de que não sois de vós mesmo, porque foste comprado por preço. glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Todo o texto do Bíblio. Então, a santidade da vida, o meu corpo não é seu. Se o meu corpo é tempo do Espírito Santo, eu vou tirar a minha vida, tirar o tempo do Espírito. É a santidade da vida. Em 1 Samuel 31 diz, este capítulo da Bíblia relata a morte de Saul, o primeiro o primeiro rei, o primeiro rei de Israel, que cometeu o suicídio. O relato descreve isso como uma tragédia. E a atitude em relação ao suicídio é geralmente negativa. Ninguém se comporta bem porque alguém chegou a própria vida. Martírio. E é uma opção de entregar a vida por motivos, movido por condições fundamentais. Eu me tornei um mártir. Um martírio. Eu morri por algo. Não cometi suicídio. Valores não negociáveis. Ou você nega a fé ou morre. E a pessoa diz, não nega a fé. Foi morto. Eu não cometi um suicídio. É um martírio. o que inclui atos heróicos, sacrifício pessoal que resultam na prevenção de outras vidas. Por sua vez, o suicídio é basicamente uma negação de valor da vida. Como um presente de Deus e uma atitude desesperada para fugir de uma existência percebida como insuportável. Quem morre, quem comete suicídio, quem comete suicídio não quer tirar a própria vida. Diz-se alguém. Quer tirar a dor. É isso daqui. A pessoa quer fugir de uma existência percebida como insuportável. Não estou suportando viver. Não estou suportando mais essa vida. Não é que a pessoa quer tirar a própria vida. Não está suportando a sua existência. Bom, Abimelec foi mortamente ferido por uma roda de moinho lançada por uma mulher. Por isso, ele pediu ao seu escudeiro tomar trás para evitar aquilo que considerava uma grande vergonha. Juízo 9, 54. Saúl, depois de ser gravemente ferido na batalha, cometeu suicídio. E Samuel, capítulo 1, versículo 4, ao ver que o rei havia feito, seu escudeiro tomou a mesma decisão. Está lá também. Em 2 Samuel, capítulo 31, versículo 5, o escudeiro também cometeu suicídio. Isso foi motivado pelo medo do que aconteceria com eles nas mãos dos inimigos. Ele disse, eu vou cometer o suicídio porque eu vou sofrer menos do que os inimigos vão fazer comigo. Aí Toféu, um dos conselheiros de Abissalão, se enforcou depois de saber que o rei havia recusado seu conselho. Está lá em 2 Samuel, capítulo 17, versículo 23. Zinri, Zinri se tornou rei por meio de um golpe de Estado, mas ao ver que o povo não apoiava, colocou no fogo seu castelo e em si mesmo. Zinri, 1º Reis, capítulo 16, versículo 18. Você está vendo todas as pessoas que estão cometendo suicídio. Está aqui comigo agora também na live? O Fras Lisboa foi quem escreveu o prepasso deste livro. E ele escreveu aqui, vamos ver o que diz o Fras Lisboa. Bom dia, meu pastor. Bom dia. Rodolfo diz, é um assunto muito importante para ser abordado. Essas informações são um tesouro. E o Fras Lisboa, bom dia, meu pastor. Seja bem-vindo ao Fras Lisboa. Para quem já está me acompanhando desde o início, já viu que eu estou falando sobre o meu livro, Descubra como a estratologia tem contribuído na prevenção do suicídio. Estou respondendo uma pergunta que o próprio Fras Lisboa, que fez o meu prefácio, como a estratologia pode responder a pergunta, por que vale a pena viver? Seja bem-vindo, meu irmão. Estou mostrando para você os textos bíblicos de pessoas que se suicidaram. Interessante que errei, além de quebrar o castelo, morreu junto com tanta fortuna. Judas, aí não precisa nem dizer, tanto quem não conhece Judas. Judas ficou tão perturbado emocionalmente porque traiu Jesus com 30 moedas de prato, que sim, enforcou depois de trair Jesus. Mateus 27, 5. Após um terremoto, o carcereiro de Filipes concluiu que os prisioneiros haviam fugido e cheio de temor, tentou cometer suicídio, mas Paulo o convenceu a não fazer isso. Há 16, 26 ou 28. A Bíblia contém diversos textos que, embora não menciono diretamente a palavra depressão, como entendemos hoje em termos clínicos, abordam temas relacionados à tristeza, desespero, aflição emocional, quem não lembra do Salmo 42, por que estás abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, eu me louvarei. Eu me lembro quando eu ia com a multidão, com a multidão que festejava a casa do Senhor. Hoje me perguntam onde está o teu Deus? Olha que depressão. Aí ele diz, por que estás abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Então a Bíblia não fala diferente a palavra depressão porque é uma palavra moderna, mas a gente encontra essa palavra depressão aqui no Salmo 42, que você percebeu a aflição emocional, mas dessa passagem oferece conforto, esperança, orientação para aqueles que enfrentam momentos difíceis. Salmo 34, 17 e 18 diz, os justos clamam, o Senhor ouve, os livros de todas as suas tribulações, perto está os sonhos que têm um coração quebrantado e salvos com trito de espírito, mostrando a tristeza. E o Salmo 42, 11, por que estás assim tão triste a minha alma? Por que estás assim tão perturbada dentro de mim? Deposite sua esperança em Deus, pois ainda louvarei o meu Salvador e o meu Deus. Salmo 52, versículo 22, lança o teu fardo sobre o Senhor e ele te sustentará esse fardo e esse rio de tristeza. Jamais permitará que o justo esteja abalado. Salmo 147, 3, ele sabe os quebrantados de coração, cura-lhes as feridas. Mateus 11, 28, que é o versículo que eu usei lá na introdução do livro, vem de a mim todos que estais cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Então, se você está cansado e oprimido dessa vida, o suicídio não é a melhor solução, é o melhor remédio. Jesus é a melhor solução, Jesus é o melhor remédio. Em 2 Coríntios 1, do 3 ao 4, bendito seja o Deus Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das Misericórdias, o Deus de toda a consolação, Ele nos consola em todas as nossas educações. Isaías 41, 10, não temos, porque eu sou contínuo, não te assombro, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento para a minha destra filha. 1 Pedro, em capítulo 5, versículo 7, lançamos sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem que dado de volta. Jesus fala sobre a ansiedade. Então, Pedro diz, eu sei que você vai ter crise de ansiedade, mas lança sobre Jesus. João 14, 27, deixo-vos a minha paz, a minha paz e os cruz. Dou, não vou lá dar como o mundo a dar, não se ture o vosso coração, nem se atemorize. Proverbos 12, 25, a ansiedade do coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegre. Ou seja, a ansiedade não deixa ninguém feliz. Não, gente, levanta essa cabeça. Não, olha pra cima. Para de ficar assim. Gente, a ansiedade, a Bíblia diz que ela bate mesmo, cara. Ela toma o homem, toma o gulé. Mas o que alegre é uma boa palavra. E uma boa palavra e que essa boa palavra não venha de você, mas que seja uma palavra de Deus, Isaías 40, 31, mas os que esperam no Senhor renovar suas forças, sobe com asas como de águia, escorre e não se cansa, caminho não se fadiga. É a palavra de Deus que vai tirar a gente de um estado deprimido, de ansiedade. É a palavra de Deus que vai tirar a gente de um estado de angústia, de tribulação. É a palavra de Deus que vai tirar a gente da sepultura que a vida de gente é. A sensação de morte, uma tristeza muito grande, um mal-estar, uma falta de paz. É a palavra. Enche a pessoa de esperança. Enche a pessoa de fé. Nós, como crente, temos que encher os nossos familiares, amigos, vizinhos, localidade, Brasil, de fé. E como encher uma pessoa de fé? Encher da palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e pelo ouvir da palavra. É a palavra de Deus que alega o coração. Então, lembra disso. Quer alegrar alguém? Provérbio 12, 25. A ansiedade do coração do homem o abate. Mas a boa palavra o alega. E a boa palavra tem que ser de Deus. Isaías 40, 31. mais do que espera no Senhor e no balão só esforço. Só que com asas com águias. Corre não se cansa. Caminha e não se vadiga. Ele se corre e não cansa. Caminha e não se vadiga. Porque renovou a força antes do catálogo. Não tem como renovar, tá bom, gente? Nós temos que dar uma parada para abastecer mesmo. Esse renovar, a águia para a sua arrancada. As penas. Espera um tempo. Isso eu acho que ele seria de suma importância para a gente pensar. Então, está na hora de dar uma boa parada para renovar as nossas próprias forças. Tá bom? Continuando. Estou quase acabando. Quase. Este vídeo vai estar disponível no Facebook. Vai estar disponível na íntegra no meu canal no YouTube Criador de Movimento e aos pedaços do Instagram Criador de Movimento e do YouTube. Então, Criador de Movimento aí aos pedaços já que ele é muito grande para essas redes sociais que não aceitam ele inteiro. Mas no YouTube vai estar inteiro. E no próprio Facebook que está sendo transmitido agora, Gisele Almeida se enviando vai estar por inteiro. Salmo 30 sempre. Porque a sua ira dura só um momento, Senhor. No seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Quantas vezes você já foi dormir tão mal e voltou para casa tão alegre depois de um dia do trabalho? Ou deixou em casa tão triste, mas amanheceu bem. Ou dormiu tão ruim e amanheceu bem, né? Bom, Salmo 34, para e busquei o Senhor. Ele me respondeu. Ele me livrou de todos os meus temores. Nós não estamos livres de sentir temores, mas a confiança em Deus nos ajudará a se livrar de Deus. Romano, por isso, enche as pessoas com fé. E a única forma de encher as pessoas com fé é a palavra. Romano 8, 38 e 39, porque estou certo de quem? Nem a morte, nem a vida, nem os anos, nem as coisas presentes, nem as fortes, nem as fortes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo, Jesus nosso Senhor. Isaías 33, 4, certamente, ele tomou sobre si as nossas eternidades e as nossas dores levou-se para isso. E nós o reputávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Salmo 143, 7, 8, apressa-te a responder-me, Senhor, pois estou desfalecendo, não esconde de mim o teu rosto, para que eu não seja semelhante aos que descem a cova. Lamentações de Jeremias 3, 22 e 23, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Isaías 26, 3, tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Salmo 37, 23 e 24, o espaço de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Deleita-se, deleita-se no seu caminho, ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustenta com a sua mão. Hoje você está caído, mas não ficará prostrado. Hoje você está caído, mas não ficará prostrado, porque Deus te sustém. Filipenses 4, 6 e 7, não estejais inquieto por coisa alguma. Antes das vossas petições, sejam todas, todas conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas, com ações de graça e a paz de Deus, que recebe todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos semelhantes em Cristo Jesus. Isaías 61, 23, o Espírito soberano, o Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar as boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dois que estão com o coração quebrantado, anunciar a liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que adoram peixes e para todos que choram em Sião, uma bela coroa e verde cinza, o óleo da alegria e verde branco, um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, prantios do Senhor, para a manifestação da sua glória, bendito seja Deus. Ele tem boa notícia para você, né? Salmo 40, versículo 1 e 3, depositei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, um atoleiro de lama que pôs os meus pés sobre uma rocha e ferrou-se em um local seguro. Pois, o novo cântico na minha boca, o hino de louvor ao nosso Deus, muitos verão e tem verão e confiarão no seu Deus que está dizendo para você. Hoje, você acha que não tem motivo para cantar, mas ele te dará novamente motivo para cantar. E quando nós estamos alegres, a primeira coisa que nós queremos fazer é ouvir uma bela canção, não é ou não é? Salmo 42, 11, por que você estará assim tão triste ao meu alma? Por que estará assim tão perturbada dentro de mim? Põe a tua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Segundo os Coríntios, capítulo 1, versículo 3 a 5, diz, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdia de toda a consolação que nos consola em todas as tribulações para que, com o consolo que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações, pois assim como o sofrimento de Cristo transborda sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Nós temos que consolar uns aos outros. Fica de pé, porque quando você está de pé, alguém diz, meu Deus, me ajuda, quero estar como irmão, como irmã. eu não estou bem, mas eu vou estar ainda. Fique em pé, meu irmão, porque a Bíblia diz aquele que está em pé. Olhe, escute, para que não caia. Aje que houver, tente não cair. Lembre-se, tem toda história sobre por que vale a pena viver. O capítulo 1, eu já falei do próprio caso de Esboa, que tem o seu testemunho pessoal, falando da vida dele e falando de como ele ficou um mês trancado dentro de um quarto. Já mostrei para você ter subido de pessoas que cometeram suicídio. Já falei o histórico de quem mais comete suicídio e quem menos comete. E quais são as pessoas mais propensas a isso? Quais são? Como lidar? Mas agora estou falando de algo mais precioso. Agora não estou te dando um relatório da OMS, Organização Mundial da Saúde. Agora não estou falando de mim mesmo ou do irmão Afrazo. Agora estou falando da palavra bendita do Senhor que pode consolar a você que está aqui agora dizendo o que é que eu vou fazer. Esses versículos bíblicos saia para consolar o teu coração. Filipenses 4, de 6 a 7 Não andeis ansiosos por coisa alguma que Deus possa consolar. Já li esse versículo João 16, 3 Eu disse essas coisas para que em mim disse Jesus vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Eu gosto desse pedaço que eu não li do versículo 7. Filipenses 4, versículo 7 diz assim Afinal o Senhor de paz vai ter aquilo que eu gosto e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o coração e a mente de vocês em Cristo. Gente, isso é muito importante. O teu coração vai dar tão triste e a tua mente vai dar tão perturbada. Jesus diz que ele vai guardar a tua mente ele vai guardar o teu coração de tudo que se deve guardar guarda o teu coração porque é deles que procede a saída da vida. a gente sabe que há pessoas que estão passando por um momento muito difícil. A gente sabe que existem pessoas que estão passando por um momento só deles. Mas também a Bíblia está dando consolo aqui pra vocês. Então gravem isso. João 16, 33 Jesus diz essas coisas para que mim tenham paz. Neste mundo você instigou aflições. Contudo, tem bom ano. Eu venci o mundo. Hebreus 4, 12. Já estou encerrando. A palavra de Deus é viva e eficaz. É mais afiada que qualquer espada de dois grupos é a palavra de Deus que penetra até o ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas e julgará os seus pensamentos e as intenções do seu coração. A Bíblia desaprova o suicídio em grande parte devido a ênfase a santidade da vida humana e ao respeito pela vontade de Deus. Assim eu encerrei pra você todo o capítulo 1. Aqui já é o capítulo 2. Aqui é o capítulo 2. Mas hoje eu encerrei todo o capítulo 1 pra você. Deixa eu colocar aqui o livro. Você pode encontrar este livro aí. Se você colocar lá na Amazon. Deixa eu aumentar aqui pra você ver melhor. alguns estão vendo pelo celular então a tela fica pequena. O livro é esse daí. Descubra como a astrologia tem contribuído com a prevenção ao suicídio. Vamos orar? Passei uma hora e meia. Passei. obrigado por essa uma hora e meia. Onde é que, senhor? Tivemos esse esse maldito tão precioso. Talvez, senhor, se eu não tivesse essa aula no meio aqui agora estaria pensando fazendo coisas que são bovadas. Fazendo coisas que são bovadas. Que possamos conversar com o senhor e esquecer mais o maligno. Mas abençoe assim. Abençoe quem está agora me assistindo. Quem assistiu, pai? Se a palavra foi pra você, irmão. Se a palavra foi pra você, irmã. Que ele te abençoe grandiosamente. pare de pensar bobagem. Pare de perder tempo com bobagem. Deus está esperando por você. Em nome de Jesus. Amém. Vou colocar pra você aqui. Deixa eu ver se eu acho. Uma coisa que eu achei tão interessante. O menino falou com a mãe no celular. A mãe perguntou o que você está vendo aí, filho? Ele disse pra mãe que ele estava conversando com Deus. está fazendo o que aí, filho? Ele disse conversando com Deus. Estou conversando com Deus. Aí, agora eu vou tentar compartilhar com a tela pra você ver essa conversa com Deus. A conversa desse menino. Que conversa bonita. A tela está aí. Já está compartilhada. Está brincando Bom dia, Bom dia, Deus. Bom dia, Está brincando com quem, filho? Estou brincando com Deus. Vem aqui brincar com Deus também. Para de fazer essa coisa inútil. Vem brincar com Deus, mamãe. Ouviu o que ele está falando? Ele falou que quer ficar uma comida assim. A gente tem que ele tentar colocar ali novamente. Eu acho que para você está aparecendo aí na tela todas as mensagens. Vou tentar tirar esse banner. Deixa eu botar aqui. Não sei por que vai estar aparecendo. Isso aí. Agora saiu. Agora saiu. Vamos lá. Deixa eu botar novamente para você. Gostaria que você prestasse muita atenção isso que você vai ver. Bom dia, Deus! Bom dia, Deus! Está brincando com quem, filho? Estou brincando com Deus. Venho aqui brincar com Deus também. Para de fazer essa coisa inútil. Venho brincar com Deus, mamãe. Ouviu o que ele está falando? porque você tem que fazer assim, então, tá bom? Ele falou que quer ficar uma comida aqui. A gente tem que Realmente, às vezes, esses somos nós. Às vezes, esses somos nós. O menino falou assim, deixa de fazer essa coisa inútil. Vamos brincar com Deus? Vamos? Vou botar aqui agora para você que é casado. Agora eu quero botar para os que estão casados. Então, eu quero que você também pare de bobagem e venha fazer a vontade do Senhor. Vamos lá. Só para você que é casado. Se ele acha que eu vou falar com ele, ele está muito enganado. Eu vou ficar sem falar com ele uns 4, 5 dias, até ele se humilhar pedindo desculpa para mim. E ele vai ter que se rastejar, pedir por favor, implorar, para eu voltar a falar com ele, porque é inadmissível o que ele faz comigo. E se ele acha que eu vou sentir falta, ele está muito enganado. Porque eu sou de Capricórnio, meu amor. Eu sou fria, sou gelada. E é isso mesmo. Nem adianta me olhar que eu não vou falar. Caramba, olha que paz. Podia ser sempre assim, né? Meu Deus, me ajuda. Muita alegria para um dia só. Ela poderia ficar sem falar comigo assim uns 3, 4 dias. Cara, que sonho. Seria maravilhoso se isso acontecesse. Cara, nunca agradeci tanto o dia passando na paz assim, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado que o passeio continue por muitos e muitos dias. Amém. Aliás, três dias não, um mês. Eu acho engraçado que você vem falar as coisas para mim e depois você não quer escutar, entendeu? Se ele acha que eu vou... Aí, vale a pena, né? Esses dois vídeos que eu coloquei estão lá no meu Instagram, Criador de Movimento. Se quiser me seguir no Instagram, Criador de Movimento. Essa mensagem vai estar disponível agora lá no canal no YouTube, Criador de Movimento. Também em pedaço, tanto no Instagram como no TikTok, Criador de Movimento. Que Deus te abençoe. Se quiser comprar este livro aí, descubra como a escatologia tem contribuído com a prevenção do suicídio. É só colocar na Amazon ou no Google mesmo. Coloca no Google, vai aparecer na Amazon o Clube de Autores. Que Deus te abençoe. que Deus te abençoe. E aí,